Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos conhecer um pouco a moeda Axie Infinity, que leva a sigla AXS. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. A AXS é uma Game Coin, porque ela se origina do jogo Axie Infinity. Na prática, quem joga o game conquista o ativo digital, a depender de sua performance, e pode trocar por personagens e itens no jogo, ou então vendê-lo no mercado. Ele funciona mais ou menos em um mundo próprio. O primeiro passo para entrar no jogo é adquirir seus Axies, que são comprados com AXS, com dinheiro de verdade. Lá dentro, você então passa a batalhar e ganhar um outro ativo exclusivo, o SLP. A AXS é um token de utilidade, cuja principal utilidade é funcionar como um token de governança. Foi inicialmente desenvolvido com o intuito de funcionar como unidades monetárias em um jogo virtual. Com o crescimento exponencial do jogo e dos criptoativos da classe de NFTs, o token AXS passou a ser negociado em todo o mundo. E em 2021 conseguiu uma valorização de mais de 7 mil por cento. E contava com uma capitalização de mercado no valor de 4.128.230.439 até agosto do mesmo ano. Parece que a era dos gamers realmente chegou para ficar. Você se lembra do joguinho Pokémon GO ou do Neopets? O jogo Axie Infinity segue uma linha parecida destes jogos, que fizeram muito sucesso alguns anos atrás. Para entender melhor, vamos começar com o básico. Você sabe o significado de um token? Eles podem ser definidos como a representação de uma propriedade, estado, permissão ou posse. Tokens de governança são basicamente voltados a dar poder de voto e participação ativa nas decisões do protocolo em questão, algo que tem ganhado bastante popularidade no mundo cripto. Em teoria, um token é equivalente a um voto, ou seja, quanto mais tokens você comprar, mais votos você tem direito. E é exatamente essa dinâmica que gera uma demanda pela compra de tokens, mantendo o sistema todo funcionando. Além disso, o jogo Axie Infinity também possui um marketplace com diversos NFTs que podem ser colecionados. O mercado superaquecido de NFTs também é um outro fator que está contribuindo muito para manter o tokens AXS valorizado. Mas você sabe o que significa um NFT? São tokens não fungíveis, ou seja, são aqueles que possuem valor único. São peças exclusivas e que não podem ser substituídas. Todas as informações contidas em nosso vídeo são publicadas apenas para fins de informação geral. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar sempre bem informado. Tchau e até o próximo vídeo!